E aí galera, Júnior aqui e eu tô aqui pra falar uma coisa muito, mas muito legal. Finalmente lançou o aplicativo oficial do Impultflix TV. O que é que eu posso fazer aqui, Júnior? Aqui você vai poder tá assistindo todas as séries do Impultflix TV, todas. Todas, Broken Fate, Brick Adventures, A Última Coca-Cola do Deserto, O Menino Pequeno. Todas as séries, todas e todos os vídeos, todos os trailers, todas as coisas lançadas. Sem contar que você também vai ser notificado cada vez que algum vídeo, alguma coisa for lançado. Você vai sempre ser notificado. E eu vou explicar como funciona. Aqui está o começo do aplicativo. Você pode tá vendo várias configurações aqui, várias coisas pra configurar. E você vai tá escolhendo a série que você quer. Vou escolher aqui o Brick Adventures, que é a série que eu mais gosto do Impultflix TV, feita pelo Caio. Aí bem aqui, você vai tá podendo ver os episódios de Brick Adventures, todos lançados. E no Watched, você vai poder ver os episódios que você já assistiu. No Favorites, você vai poder ver os episódios que você deixou como favoritos. Tipo, que você mais gostou. Tipo, eu vou pegar aqui. Cadê o primeiro episódio? Tá aqui o primeiro episódio. Eu cliquei no Play. E eu assisti o primeiro episódio. Tá aqui ó, assisti, assisti o primeiro episódio. E deixei, cliquei no coraçãozinho e deixei como favorito. Aí no Watched vai aparecer o episódio. E no Favorites vai aparecer que eu deixei esse episódio como favorito. É bem assim que funciona. Aí, você também vai poder ver a descrição do vídeo. E você vai poder ver séries recomendadas do Impultflix TV. E você pode ver quantos likes e quantos deslikes o vídeo tem. Sem contar que você pode compartilhar o vídeo com seus amigos. O link pra baixar esse aplicativo tá na descrição. É muito levinho. E Netflix que se cuide.